Voltaram até os limites, manteram tudo dentro do campo, só tinha que os felicitar, é uma coisa que vocês não podem esquecer, não tem nada a falar da seleção, que não é o meu trabalho, mas com homens como espectadores de futebol, e acima de tudo com os jogadores que jogaram naquela seleção, o Egito jogou 3 jogos contra o Senegal, jogou 90, jogou 120 e jogou outros 90, 300 minutos, perdeu uma vez, num golo um bocado infeliz, mas perdeu uma vez, ganhou outra, e curiosamente perdeu as duas decisões para o campeão de África, e para o campeonato do mundo, para o Canaltes, nós só temos que felicitar, estes jogadores, os seus treinadores, e o próprio país, e relembrar aquilo que disse há pouco, todos vocês olhavam para o jogo, e percebiam, os jogadores do Senegal, na jornalidade, são muito mais intensos, têm muito mais poder, são muito mais físicos e agressivos, por natureza, e também porque jogam fora dos seus países, e para o Senhor, eles estão novos lugares, e também porque os jogadores, não estão feitos, e por isso aqui no Egito, o que querem reconhecer isso, têm que criar uma liga e uma forma de estar no futebol, para frente daquela que existe, era minha opinião, e não estou contra nada, nem contra ninguém, estou apenas a dar a minha opinião, e para ajudar, É evidente que eles tivam que os felicitaram. Algumas não estão muito bem fisicamente e não estão muito bem. Mas é verdade? Quantos jogos é que o Senegal ganhou hoje? Quem é que o Senegal ganhou? Marota. Marota. É bom gol, não foi? É bom gol, não é? Jogou um prolongamento. Aliás, não jogou dois. 240 minutos mais 90 são 330 minutos. Foi uma marotinha que a gente achou da saída.